Segundo o secretário, com a proximidade das festas de fim de ano, a circulação de pessoas nos principais centros comerciais de Cachoeiro tende a aumentar. Com isso, o risco do contágio também aumenta. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, apesar dos números não serem tão altos, a preocupação ainda é a mesma com a doença que ainda está muito ativa. A gente vem semanalmente verificando os casos, porque a gente precisa, semana a semana, ter noção das notificações. Porque a gente vai observando o escalonamento, o aumento dos casos, isso demonstra que a doença está muito ativa, está transmissível e as pessoas realmente estão se contaminando. A gente notou isso pelo aumento de novembro, principalmente no final de novembro para dezembro. Agora já tem mais ou menos duas semanas que os casos mais ou menos estabilizaram, mas nós estamos aí com mais de 600 casos ativos. Então nós tivemos no final do ano passado, dezembro, também um aumento grande, dezembro, depois a gente começou a ver a queda. A gente espera que isso aconteça, mas para isso acontecer, precisamos que as pessoas continuem lembrando aqueles cuidados básicos de higiene, limpezas das mãos, usar máscara em ambiente com muitas pessoas, principalmente transporte público, onde tem mais aglomeração, o álcool em gel quando necessário. Então a gente precisa lembrar esses cuidados. O secretário de saúde chama a atenção quanto à vacinação, pois é a proteção mais eficaz contra a covid-19. Tem a noção essencial que a vacinação foi o que diminuiu os óbitos e os casos graves, e as pessoas precisam continuar a vacina, principalmente aquelas que ainda não tomaram as doses de reforço, precisam ir fazer. Uma das grandes preocupações da Secretaria Municipal de Saúde de Cachoeiro é a baixa procura pela vacinação em crianças, que até agora somente 1% do imunizante foi aplicado. As crianças, principalmente agora que nós abrimos seis meses, há dois anos, é um grupo que tem procurado muito pouco. Nós estamos aí com 1% dessa população vacinada, é uma população em torno de 3.700 crianças. Nós temos 1% vacinada, praticamente quase nada. Então a gente precisa que as pessoas venham procurar. Essa vacinação está sendo feita no Centro Municipal de Saúde, a Policlínica Bolívar de Abreu, do lado da Igreja Consolação, toda segunda e quarta-feira. Porque a gente não está fazendo todos os dias, porque a gente estava abrindo os vidros e poucas pessoas iam vacinar. Acabava perdendo a vacina. Então é necessário que nesse dia o papai e a mamãe fiquem atentos e levem o seu filho para vacinar. É importante a prevenção. Preocupação também com crianças que possuem comorbidades e ainda não se vacinaram. Tem muitas crianças também que possuem comorbidades e essas crianças têm o risco de ficarem graves. Então principalmente essas crianças com comorbidades, elas precisam fazer vacinação. Então se leva os documentos, o cartão do SUS, o documento de identificação, o cartão de vacina. E quem tiver comorbidade, leva ali um documento comprovando essa comorbidade. Para ampliar ainda mais a imunização em Cachoeiro, alguns locais estão realizando a vacinação aos sábados. A gente observou que quando a população de Cachoeiro atingiu 70% de pessoas vacinadas, o número de óbitos caiu drasticamente e também o número de pessoas graves. Hoje, graças a Deus, nós temos em torno de 80% da população já vacinada, a gente vê que poucas pessoas hoje têm tido gravidade. Mas a gente sabe que ainda algumas pessoas não comprometeram de tomar a vacina de reforço. E essas pessoas, principalmente com as 5 de 60 anos, precisam, porque a imunidade delas é mais baixa. Nós tivemos aí 23 óbitos até a semana passada no Espírito Santo. 22 dessas pessoas eram há 5 de 60 anos e com rompidades. Então são as que mais sofrem quando pegam a doença. Então é importante o reforço.